Fala galera, beleza? Aqui quem fala Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera e hoje trazendo aqui pra vocês a atualização aqui mano de todos os mods brasileiros aí na Steam estão funcionando na versão 1.44. Galera, o pessoal tem me pedido bastante aí mano mod de chassi rígido na Steam. O que tá acontecendo? O pessoal tá adicionando esses mods galera sem autorização dos donos tá? Em perfil privado tá dando problema, eu tô vendo gente aí que tá perdendo a conta, beleza? Porque depois que o dono do mod descobre mano, ele vai lá denunciar a conta e aí a pessoa que fez isso acaba perdendo a sua conta na Steam, beleza? Inclusive aconteceu com algumas pessoas que estavam fazendo isso com o mapa EAA, tá? Por isso eu não estou trazendo mods né, com chassi rígido, porque não tem galera. O pessoal que tá usando aí nos celulares, nos tablets, nos notebook, pelo GeForce Now, tá fazendo coisa errada e vai perder a conta aí já já, beleza? Hoje eu separei aqui ó, 10 caminhões brasileiros que estão funcionando na versão 1.44 aqui na Steam. Peço pra vocês aí, deixar aquele like, se inscrever aqui no canal caso não for inscrito. Pra você que já é inscrito meu querido, um forte abraço aí pra todos vocês. Eu trouxe um vídeo esses dias aí, deve ter mais ou menos uns 2 meses dos 14 mods da Steam atualizados né, os 10, os 14 melhores brasileiros com reboques e vários outros itens. Porém, eles não estão atualizados, eu tô trazendo somente os caminhões, tá? Você pode usar todos ao mesmo tempo que não vai dar problema, tá galera? Aqui na concessionária mod, ó, você pode ver aqui mano, que a gente tá cheio de caminhões, olha aqui. Scania 113, top line, quality 3D, olha só que modzão brabo. Eu sei que talvez muita gente conhece, mas tem algumas pessoas que ainda não conhecem ó, olha aí. Scania 113, top mano, recebeu algumas atualizações né, com alguns acessórios aqui. Ateninha PX, não tinha antes, agora já tem ó, show de bola mano. Essa scania aqui galera, tá muito leve, dá pra você jogar no online. Foi adicionado agora a corujinha, tá vendo ó, a plaquinha do Uber, corujinha azul, corujinha vermelha. É, você tem aqui opcionais de placa ó, certo? Pra você tá utilizando a placa Mercosul e a placa comercial. Aqui do lado você tem para-lama aí, com sujeira ou sem sujeira né, pra deixar mais imersivo. Você tem aqui as rodas galera, que já vem com ela ó. Essas rodas aqui ó, são originais da Scania. Esse pneu não é dela tá? Aqui você tem aqui ó, e mudar, beleza? Você vai mudar aqui ó, põe o pneu original ou pneu invisível tá? Dá pra você tá utilizando aqui, quase você use a suspensão a ar de alguns caminhões aqui da Quality 3D. Olha aqui, motorzão shippeado, top de linha essa Scania mano. Deixa eu mostrar pra vocês os outros mods, pra não ficar muito longo o vídeo. Aqui na parte da Scania ó, você tem a Scania 113, a Scania R-Eyed Roof né, do Red Zinc. Também é muito show, olha aí. Top de linha galera, dá pra você usar também com pack de rodas tá? Pra você colocar outros tipos de roda aqui ó, outros tipos de pneu, né? Pra você tá utilizando ó, inclusive esse aqui é do caminhão do Fernando Gamer né? Que tá aqui também, que eu vou mostrar pra vocês ó. Se você tiver usando o pack de rodas do Fernando, você pode utilizar junto com esses mods que vai funcionar normalmente. Esse pack de rodas do Fernando, eu deixei pra vocês num vídeo aí que eu trouxe né? Dos mods mais novos que tinham sido adicionados aqui na Steam. Então aqui mano, ó, na Scania do Redzinho tem vários acessórios também tá galera? Foi adicionado algumas coisas nela tá? Algumas anteninhas que não tinha ó, tá vendo? Aos poucos né, o pessoal vai atualizando aí os mods pra ficar bem mais bacana pra vocês que jogam no celular. Então galera, espera mano, o pessoal adicionar o mod. Não pega o mod dos outros cara e coloca sem autorização não que fica ruim porque talvez você pode aí até perder sua conta. Ou talvez atrasar aí o lado do cara que tá fazendo o mod né? Olha aí, dá pra mudar aqui ó, a placa né? Colocar no meio, colocar aqui do lado ó. Nós temos aqui os acessórios dela né? Tem mais acessórios aqui ó. Tá muito bacana essa Scania aqui também galera. Dá pra você usar tudo junto como eu falei pra vocês ó. Tem aqui os opcionais pintáveis né? E tem aqui o plástico brasileiro um pouquinho mais abaixado aqui. Fora os outros opcionais que vem nela tá? Então só aqui na parte da Scania você já tem dois caminhões ó. Certo? Vai ficar show de bola mano. Pra você que joga aí no celular, vai jogar online com seus amigos. Vai ficar muito mais prático. Aqui na parte do Volkswagen ó. Volkswagen Meteor. Esse aqui se eu não me engano é do Christian. Esse caminhão aqui sempre recebe atualização galera. Tem o teto alto, o teto baixo. Ele não tem muitos opcionais porém. Caminhãozinho brasileiro, top de linha. Olha ali. Chassi mais curto, 6x4, chassi mais longo. Chassizão 6x2 mais curto ó. Com eixo elevável, tá vendo? Então tem vários opcionais aqui pra você utilizar né? Logicamente ele não tem aqui muita coisa fora aí dentro do caminhão ó. Tem aqui a parte da cabine né? Muda algumas coisas. Aqui no caso muda só as cores. Você tem aqui opcionais externos para a lama pintável. Tá vendo ó. Então dá pra você fazer aí ó. Vários conjuntos top. Você pode usar os packs de reboques brasileiros. Você tem aqui as saias laterais. Você tem aqui ó. Os tanques, tá vendo ó. Alguns tanques maiores, uns menores. Foi adicionado alguns tanques cromados. Temos aqui ó. Grade, quebra sol, para-choque. Tá vendo ó. Parol. Parolzinho com LED, com xenon. Tem aqui ó. Placa do motorista. Retrovisor frontal. Os laterais aqui você pode pintar. Aqui em cima você tem os opcionais de buzina né? E aqui em cima nós temos alguns opcionais. O defletor de teto. Olha aí. Você tem aqui ó. Luz rotativa. Você tem o climatizador. Tá vendo? Então o caminhão galera. Fica bem bacana. Tem aqui anteninha ó. Pra você colocar aqui na frente. Né? E as rodas como eu falei pra vocês. Se você tiver com um pack de rodas. Pode utilizar sem problema ó. Top demais né mano. Esse caminhão que tá muito bacana. Mod super leve. Pra você que joga no celular mano. Tem aqui os lameirinho ó. Pra você tá trocando também. Do Volkswagen Meteor. Beleza? Aqui atrás galera. Agora na outra parte aqui ó. Nós temos o Mercedes. Né? Mercedão MB710 do Fernando Gamer. Eu já mostrei esse mod pra vocês. Temos aqui o Mercedes da... O Mercedes Axel da Quality 3D. Também tá muito top. Esse Mercedes aqui galera ó. Ele vem vários chassis aqui ó. Pra você tá adicionando ó. Certo? E pra você tá colocando aqui atrás por exemplo. Vários tipos de carga ó. Você tem aqui boiadeira. Você tem guincho né. Você pode mudar aqui ó. Pra você simular aí mano ó. Fica bem legal. Tá? Aqui agora nós temos o Mercedes Axel. Cabine leito aqui da Quality 3D. Também tá sensacional ó. Modizão de qualidade. Vem aqui com cabine leito. Cabine com defletor. Olha aí. Muito top esse mod galera. Da Quality. Ó. Essa aqui ó. Com suspensão a ar por exemplo. Aqui você tem que configurar o que eu falei pra vocês. Lá na Scania ó. Aqui você tem que vir ó. E colocar como pneu invisível. Tá vendo ó. Tem que remover aqui ó. Todos os itens né. Ó. Pra você tá colocando aqui ó. Usar da forma correta. Tá vendo ó. Você vem cá tirar as porcas. Tira tudo ó. Pra não ficar aparecendo isso ali. Tá vendo? Aí lá dentro do jogo. Você pode ativar a suspensão a ar. Pra você tá utilizando né. Dentro do jogo. A suspensão a ar. Tanto nesse Mercedes Axel aqui. Quanto lá naquela Scania 103 ó. Tem anteninha PX agora. Que antes não tinha. Você tem aqui em cima as antenas. Ó. As buzinas né. Olha aí. Ó. Climatizador agora adicionado aí. Da Bepo. Top demais mano. Aqui atrás você tem os itens aqui do paralama ó. Pode colocar ele cortado. Ou ele completo. Tem aqui os tanques ó. Tanque de alumínio. Alumínio polido. Olha aí. Embaixo você tem ó. Uma fumacinha. Se caso o seu PC for um pouco mais fraco. Ou se estiver jogando no celular. Não tem problema. No celular não tem problema. Se o PC for um pouco mais fraco. Galera. Eu aconselho você a tá tirando isso aqui tá. Pra não pesar muito ó. Aqui você tem. É. Aliás. Isso aqui é da roda né mano. Tô colocando coisa errada aqui ó. Aqui do lado você tem ó. O adesivo da Blu Tech né mano. Aqui do lado. Na frente você tem a grade ó. Tá vendo ó. Mais moderna. Então são vários opcionais também nesse Mercedes Axel. Aqui nós temos o Iveco ó. Iveco Strales né. Brasileiro. Já trouxe vídeo. Já fiz live com esse caminhão aqui no canal várias vezes. Esse eu não vou mostrar pra vocês. Que a maioria das pessoas já conhece. Eu só tô trazendo porque tá atualizado. Nós temos aqui na parte do DAF galera. O DAF XF. Que é do Fernando Game. Modizão brabo. Top de linha. Foi adicionado esse mês aí. Tá funcionando na versão 44. Provavelmente é na Steam né mano. Quando geralmente adiciona mods. É muito difícil de precisar atualizar esses mods. Então modizão do Fernando. Vocês já conhecem. Modizão top. Chique demais. Cheio de acessórios. Com certeza ele vai adicionando aos poucos aí. Ele tá com três mods aqui na Steam. Que é o MB. O 710. Esse DAF. E o pack de rodas. Aqui no main. Tem o Bob Constellation né mano. Que nessa última atualização agora recebeu vários opcionais. Aqui por exemplo ó. No baú né. Você tem opcionais aqui ó. De deixar a porta aberta né. Olha aí. Com mercadoria. Você pode colocar aqui um funcionário. Pra você tá simulando ó. O chapeiro né. Então tem várias opções também nesse Bob. Que eu achei que ficou sensacional. Além aqui agora né. De vários outros opcionais. Que você tem também no caminhão. Se você tiver usando aqui por exemplo ó. O baú né. Você pode deixar ele com a tampa aberta. Você pode mudar aqui ó. Baú com chassi 6x2. Tem aqui o baú né. Caçamba né. Que também dá pra você colocar algumas coisas aqui ó. Em cima por exemplo ó. Se você quiser. Você pode colocar o ajudante. Olha lá que bacana. Tá vendo. Aqui você coloca a carga. Então tem cargas aqui de pedra. Madeira ó. Terra né. Brita. Então você pode simular. Olha essa aqui de pedra. Que bacana galera. Esse mod tá muito top. Mano. Sensacional. Modzão da Quality 3D também. Mais um mod aí. Adicionado na Steam. Com vários acessórios né. E aqui no Agrale. Pra gente finalizar. O Agrale 14000S. Do pessoal lá da. Do. Do EAA. Juntamente com o Christian né. Foi adicionado aí na Steam. Há um tempo atrás. Atualizado. Tá recebendo atualizações. Direto aqui. No Eurotruck Simulator 2. Na Steam né galera. Então vou deixar pra vocês mano. Todos os links. Pra você fazer o download ó. Tem ele aqui com carroceria. Tem com baú. Pra você simular. Dentro do jogo ó. Aqui dá pra você colocar com a lona normal. E aqui essa lona automática galera. Ela adiciona quando você pega a carga lá dentro do jogo. Muito bacana viu. Quando você pegar a carga. Ele vai adicionar a lona automaticamente. Além dos outros acessórios. Que vem com ele né. Os tanques aqui ó. Dá pra você escolher com 210. 300 litros. Você tem aqui ó. Centro do chassi. As laterais. Tem vários acessórios. Dá pra você colocar várias outras cores. Ó. Certo? Esse amarelinho ficou bonito hein cara. Olha aí que bacana. Pra você que gosta de jogar vida real mano. Esse caminhãozinho aqui é top ó. Então eu vou deixar pra vocês galera. O link dos 10. Tá? Dos 10 caminhões aí. Pra você fazer. Download. Diretamente lá na Steam. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano. Gostou? Deixa o like. Se inscreve aqui no canal caso não for inscrito. Pra você que já é inscrito aí meu querido. Forte abraço. E eu fui.